Mato Grosso do Sul tem 800 mil hectares de cultivo de cana-de-açúcar. Cerca de 680 mil estão na região sul, onde geou forte nas duas últimas madrugadas. Situação que preocupa os produtores, já que a cana não é muito tolerante ao frio intenso. Os danos dependem do tempo de duração da geada e também do estágio da planta. Se a cana foi tirada há pouco tempo e ainda não deu tempo dela rebrotar, é evidentemente que o dano é maior, o dano é menor. Se a cana foi colhida há pouco tempo, é evidentemente que o dano é muito menor, porque a cana ainda não rebrotou. O problema é quando acontece o fenômeno de geada com a planta que ainda está em desenvolvimento, ou seja, você vai ter um tempo perdido se a planta vier a sofrer um dano irreversível. Por isso é que a gente faz esse manejo de variedade e o manejo da colheita. Nesta área em Dourados, onde alguns brotos já estavam em fase de crescimento, possivelmente haverá atraso no desenvolvimento da lavoura. Já nesta outra propriedade, como a plantação acabou de ser colhida, é pouco provável que haja algum impacto. Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado, as consequências deste fenômeno climático sobre as lavouras vão ser avaliadas nas próximas semanas. Ao longo das próximas duas semanas, as nossas equipes das agrícolas, das usinas, vão avaliar, vão à campo avaliar o que é que houve, que tipo de dano pode ter ocorrido na planta e ver que tipo de manejo será feito para minimizar os danos. Por enquanto, a boa notícia para os produtores de cana-de-açúcar é que mesmo tendo sido mais intensa que a do mês passado, a geada de agora não foi como a de 2013. Naquele ano, as geadas resultaram em perda de 17% na produção, com prejuízo de mais de 600 milhões de reais. E claro, não basta contar com a sorte. Muito se deve ao investimento em variedades diferenciadas. Escolha de variedades mais resistentes e que estejam propícies a colher nessa época do ano. A outra coisa é o manejo da colheita, do plantio e da colheita. A cana tem que estar pronta para colher nessa hora para que o impacto seja o menor possível no ciclo de vida da planta.